Música Família, hoje eu vou me ver de coquinho, entendeu? Se tem lá que pentear lá aqui Porque hoje eu vou fazer de faxineira nessa mansão E vou limpar o poço que é a casa dos meninos, entendeu? Olhem a escada Família, minha respiração tá assim porque eu tô um pouco doida ainda Mas olhem Mano, não consigo respirar Olhem isso Eu vou dar um jeito aqui Porque eles, como que moravam aqui, estavam acostumados a isso Não sei se eles não notam o nosso jeito Olhem isso O Tedoi já tá ajudando aí Ele já juntou aqui o lixo O Wallace vai me ajudar também, né Wallace? Sim Porque os meninos não podem morar, vão se enfermar, vão ficar doentes, mano Não podem morar num lugar assim Isso daqui vai, vamos ver onde enfiamos Tudo isso daí vai ficar limpinho Então é isso, bora lá, começar Depois eu mostro como fica no final pra vocês verem a diferença E aí Wallace, melhorou, né? Olha! Tá cheiroso, Richard? Agora é manter, né não? É, a escada já tá brilhando também Tá o chão aqui livre, entendeu? Já não tem sucheiras no chão Nem na pia Quando na pia você pode vir e lavar seu tênis, entendeu? Aí a escada também já tá limpa Só temos que limpar agora lá, ó Mas depois Porque limpamos aqui e já estamos mortos Passamos a rincola aqui com a água Limpamos tudo, entendeu? Mas vai melhorar ainda mais que isso Mas outro dia, será Amanhã continuamos, né? Ou não sei quando Temos que limpar atrás ainda Sim Agora eu vou dar meu descanso Internão merecido descanso Vou lá na mansão agora Andei de foguetão Agora há pouco com o Toguro Mas não gravei pro canal Trabalhei só pro sistema Do nada eu tava limpando aqui Ele passou Eu fui dar um rolê Olha que dia lindo Solução Olha a quebrada que eu amo O Toguro tá metido num fundo O Toguro, o que você quer queimar aí? Com gordura Tá quente? Qual o seu resultado? O que você procura com tudo isso? Ajudar a potencializar os meus treinos de dieta Então às vezes a gente não consegue trabalhar Um determinado músculo Um determinada região E eu quero dar uma Potencializar essa região Então é o meu abdômen Então o meu abdômen Ele é muito difícil de perder Mesura E o que você tá fazendo? Aí é com ela Prociculenta isso Tá queimando, né? O Toguro detox Ah Isso que é O Toguro detox Onde a gente coloca princípios ativos Num determinado local Onde o fogo mesmo vai ajudar A queimar gordura Com mais facilidade Com mais facilidade Tem que fazer frequentemente, né? Frequentemente Se você quer mais resultado Por mais duas vezes na semana Duas vezes na semana Você vem aí Você vem uma Uma Vamos ver se eu venho De novo Você precisa disso Eu preciso Eu tenho que fazer isso Você precisa? É Eu sei que tu bom Ajuda bastante Tem um pouco de gordura Mas aqui ele tem muito bacon Né, Toguro? As mulheres gostam mais Tu? Tu gostam mais dos gordinhos Ou dos magrinhos Cheipadão? Ah, não tenho preferência Você gosta de homem Você gosta de homem? Tá bom É importante E você, Nara? Gosta de qual? Como assim? E aí? Fortinho Gordinho Magrinho Estilo Paqueiro Nossa, eu nunca fiquei com um gordo Nunca ficou com um gordão? Não Por quê? Porque nunca gostei de um gordo Eu gostei Por quê? Não me gordo E tipo, nunca gostei de um cara Chegou a mim um gordo E eu gostei dele Nunca fiquei com um gordo Tá E você gosta de quem, então? Eu gosto De pessoa que se cuida De uma pessoa Que se alimenta bem Que não seja desquidada Pode ser magro Tá meio tímido, né? Sim, porque eu não gosto de falar Por quê? Porque eu não vou falar Nada Fala, mano Fala 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 E meu canal Fala E você, Tauro? Ele gosta de magrinha, sabe? Gosta de magrinha? Magrinha, magrinha Ou é uma magrinha? Magradinha Magrinha, magrinha Magrinha Muito magrinha Oi Vamos ver a barriga vermelha Seguro que você tá muito vermelha Tá doendo? E depois? Vai fazer o quê? Massagem? Agora a gente vai fazer A massagem modeladora Onde a gente vai trabalhar Somente a verdura dele Não é uma massagem tão leve Toda manchinha Todo manchinha Não vou levar isso O quê? Não vou levar isso Vou falar Não é na íntegra aí? Tá dando aí? Tá Esse canal ruim aí? Vai na cara Esse canalzinho aí? Vai, fala então Rápido Hã? Rápido Na hora eu tava com o pensamento Que uma menina Tinha mordido meu peito Não é na mordido Não é na chupa Não, mas é porque ele machuca É que hoje eu coloquei um pouquinho mais fraco Mas ele dá umas puxadas Não Ele tinha um aqui Ele tinha um Ele tinha um Ele tinha um Antes do praça e meia Aí ele veio E tava cheio Aí eu falei Ah pronto Aí ele falou Aí ele ia dar massagem Aí ele ia dar massagem Aí ficou tudo na massagem Não Não Tinha um pontinho assim aqui Mas não era não Não, ele tinha uma mancha Só que aí quando ele saiu Aqui embaixo ficou bastante Eu fiquei bem preocupada Na real eu tô tomando as paradas Ele ainda pode Pode, não tem problema não Minha pele fica manchada É tipo Na foto dá pra perceber Esses manchinhos Mas com o aparelho Já ficava uma erva Tá tranquila? Na real eu preciso operar meu peito Por que? Põe a mão aqui Você viu Uma pedrinha aí Não Mas se foi isso É uma pedrinha Sei lá A gente não com a massagem Uns dois lados Esse tem menos O outro tem mais Tem nada? Tem que fazer uma lipo aí Esse tem bastante Esse tem Tá terminando Vou procurar um profissional Mas dá pra perceber Não dá pra perceber Dá assim Sim Você Por isso que eu tenho que passar a gelinha Às vezes Vai tirar a sua verruguinha Togura Tomei, tomei Vai ganhar Vai ganhar Viado Vai tirar nó Porra Vai Vai Tem viagem Pra ele acordar Viado O avião Vai cair agora Socorro Eita O cara sonha Com as coisas Que houve É, vida É, vida O carro vai bater Família Continuando O nosso clipe 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 Agora na praia Família Já tá Acho que são as 4 da tarde Já Tá quase Ficou Não tem mais som Porque tá Falando agora Pro Lucas Que tá chamando Muito forte em São Paulo Que daqui a pouco Chega aqui Então Tamos gravando Bem rapidão Ô Lucas Que vai ser meu namorado Hoje Olha ali por trás Ali ó Oi meu namorado Vamos fazer Tipo novelinha Sabe A Rafa vai ser Com o Smoke Que é o DJ Da 3M E o meu namorado Vai ser o Lucas No clipe No clipe Pelo amor de Deus Tô vendo se não Se não caiu nada Então família Vai ser muito fofo Sabe Aguarde família Tamo gravando aqui O clipe Foda pra vocês Curtirem Depois da nossa música Com a Rafa Tô muito emocionada Continuo emocionada Nunca Nunca vou deixar Não vou deixar de ser feliz Assim desse jeito Meu Deus do céu Nossa Vai pagar minha água Vai lá Qual a parte agora? Tem medo Lucas De escorregar? Lucas Por que eu fico grávida Também Não vou evitar Essa sensação Bora 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 Vai te fuder Vai te fuder Vai te fuder Caralho Ele pega assim Qual foi? Qual foi o que? O pneu do trem furou Mas foi porque a gasolina acabou Eu não sou se difícil não É tudo Atenção Atenção no set Vamos gravar Em três Dois Conversando As meninas Atenção Foi Não Viado Caralho Viado Viado Não sabe Não sabe Eu sou um pista Que profissional Não vai mostrar Pegou aqui De volta A gente Se não Fica estranho E aí Me Vem Suar Gostaram Deram o tamanho A bruxa Igual o tamanho Da minha Não Quando vocês chegarem Aqui perto Já Oi Tô com dor de cabeça E aí Demorou muito Demorou muito pra sentar Demorou muito pra sentar Demorou muito pra sentar Demorou muito pra sentar Tem que ser um bagulho mais rápido Tá ligado O bagulho bem rápido mesmo O que é velho? Vai Vai Chegou Chegou a menina Já vem aqui Fru 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 Já se joga aqui do lado Que tu tá amarradão nela E aí Sufista alegre Ela não disse Ela não tá nem Sai de mim Eu não amo mais o diretor não Corta E o carro você também Você gosta Vamos Essa vai Essa vai Essa vai Valendo Valendo Aê pai Jogador caro Já chega aí tu Já chega Já chega posicionando na prancha Entendeu? A lição Conversando Ok Beleza Tuba Valendo Valendo De Beleza Tudo bem? Estão cantando aqui na mansão Ai, que lindo! Estão cantando aí Ou também a parte do refrão Eu quero Te cuervo O pessoal vai aguardando Ai, tá um bicho! Que mal viu, família, como todos rindem de mim Estão rindo de mim Então eu vou na frente, né, porque... Naquele pique Acabamos pra São Paulo agora, né? Que beleza Então é isso, família, acabamos o clipe, graças a Deus Deu tudo certo, entendeu? Graças a Deus Sim, como não? Na verdade, nosso plano era, tipo, vir aqui Em Guarujá Hoje é domingo, né? Sábado tínhamos que vir e voltar com o Lucas Lucas Caradico Tínhamos que ir ontem já pra São Paulo Mas ficamos No hostel, dormimos ali Acordamos e continuamos a gravação, entendeu? Pra gravar a cena na praia Ficou muito top, família Então espero que vocês gostem depois do vídeo Que gostem desse vídeo também Que? E aí E aí E aí E aí